Depois de uma temporada com audiência baixa, a Rede Globo está reformulando no limite. Começaram trocando apresentador. Sai André Marques e entra o ex-Big Brother e esportista Fernando Fernandes. A Globo também pretende que o programa volte às origens e não terá mais subcelebridades ou ex-BBBs dentre os participantes. O programa voltará apenas com anônimos e as provas serão bem pesadas. De acordo com o site TV Foco, a edição passada de No Limite foi apresentada por um desanimado André Marques. A disputa ainda tinha dinâmicas e provas totalmente patrocinadas. Não era como o reality que a gente conhecia de antigamente. Tinha muita sombra e água fresca. Essa nova edição tem o intuito de mudar as regras da temporada passada. E agora deve realmente testar os limites de todos, sem dó nem piedade. Do jeito que o Brasil gostava de assistir nos bons tempos do programa. O programa também irá ganhar mais um dia na semana. Além de ser exibido aos domingos e às terças-feiras, o programa também irá ao ar às quintas-feiras. Totalizando assim três dias de No Limite na programação da Globo. O que desanima um pouco é que o prêmio continua baixo comparado com o Big Brother. E será de 500 mil reais. Tomara que a audiência vingue. No Limite é o pai de todos os reality shows. Foi o primeiro reality a ser exibido no Brasil. Para mais notícias, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações. Vídeos a qualquer momento do dia. Vídeos a qualquer momento do dia.